Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão. Hoje, dia 24 de fevereiro, eu tô gravando esse vídeo aqui na madrugada, mano, pra trazer muita novidade bacana, cara. Acompanha o vídeo aqui, que tá muito da hora, beleza? E no final, cara, tem um recadinho, então não pula o vídeo. E é claro, mano, já se inscreve se não for inscrito e ativa a notificação, beleza? Então, bora pro vídeo. Show de bola, galerinha. E entrando aqui no jogo, galera, o primeiro banner que já tá carregando aqui hoje, dia 24, é esse banner aqui do bússola do cobra, mano, que vai de hoje até o dia 2 de março, cara, tá? Vamos lá dar uma olhada nesse evento. Quando tá aqui a bússola, você vai girar ela, né? Você vai tá girando e pode ser que caia aí um desses aqui, tá? Vamos ver aqui as regras, ó. Duração do evento de 24 até o dia 2 de março. É possível escolher três maneiras pra participar. Um giro por 19 diamantes, 10 giro por 179 diamantes e um giro especial por 49 diamantes. O norte da bússola mostrará qual prêmio você ganhou e é possível ganhar o mesmo prêmio várias vezes, mano. Esse aqui, ó, o mesmo item várias vezes, cara. Isso aqui que é a jogada da Garena, Jot. Então, se você tá preparado aí pra gastar a dima, meu filho, vai em frente. Porque com certeza você vai gastar diamante aqui, hein? Certamente que sim. Você receberá recompensas especiais ao chegar a 10 giros, 30 giros e 50 giros, mano. Pensa só, cara. 50 giros. Vai dar uns 700 diamantes, entre 700 e 800 diamantes pra você dar uns 50 giros, mano. Se você fizer de 10 em 10, né? Se você fizer de 1 em 1, mano, aí vai ser menos, né? Caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato com o suporte. Muito bem, vamos lá. Então, o primeiro giro, 19 diamantes. 10 giros, 179. E o giro especial, 49. As chances triplicadas de ganhar o grande prêmio, se você fizer o giro especial. E aqui em cima, a barrinha. Então, cara, será que isso aqui tá roubado ou não? Vamos já dar um giro aqui nesse especial? Vou dar um giro aqui no especial só pra ter uma base, vamos ver. Chance de ganhar o grande prêmio. Eu sei que não vou ganhar o grande prêmio, mas, ó lá. Ganhei uma caixa de uns carros que já tem todas as esquivas. Mano, ou seja, eu troquei 49 diamantes por alguns estriaços. Beleza. O prêmio pode repetir, certo? Então, eu vou dar mais um aqui de 49. Só pra ver, né, mano? Vamos ver aqui, vamos ver. O que vai dar agora? Atenção. Caixa de arma que eu também já tenho. Eu tenho uma porrada dessas caixas de arma aqui, mano. Beleza. Então, cancela. Giro especial não tá valendo de bosta nenhuma. Então, eu vou ir nos 10 giros aqui, mano. Vamos ver aqui o que vai dar aqui nesses 10 giros. Ó lá. Vamos ver. 10 giros. Vamos lá. Vamos ver se tem essa premiação. Veio caixa repetida. Esse aqui é o ruim, mano. Caixa repetida. Não tem token. Mas tem caixa repetida, velho. E aí, já viu. Os dois prêmios grandes são esses dois aqui, né? Claro que ainda pode cair aqui diamante, né? Pode cair 1199. Pode cair em 99. Opa! Já ganhei a skin. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, pro começo do evento, sempre no primeiro evento, nesses eventos, quando você faz na meia-noite, mano, a chance de você pegar os itens principais é maior, porque poucas pessoas estão girando agora. Aí amanhã, se você for tentar girar, já vai ter mais gente, ó. Já consegui a skin principal, cara. Que da hora, mano. Show de bola. Já vou tirar um printzão aqui, né? Pra colocar na tela aí, na tumb. E vamos que vamos. Vamos fazer mais um de 10, mano. Só pra garantir, pra ver se a gente consegue pegar aquele punho, né? Tá certo? Já que a gente sabe que vai repetir. Opa, girar especial não, mano. Vamos mais um aqui de 10, tá? Vai dar 108 agora. Vamos ver, ó lá. Skin do carro de novo. É capaz de cair o outro pacote daquele carinha de novo. Caixa da Luqueta. Carro de novo. Mano, se cair esses 999 diamantes, não ia ser top, hein? Mas não cai, né? Mano, esse é o mais difícil que tem. Esse é o prêmio mais difícil. Eu acho que tem os de diamante. É mais fácil cair o punho e, novamente, a skin lá do que cair os diamantes, mano. Mas não custa nada a gente esperar aqui pra ver, hein? Vamos ver. Ó lá. Eita, doidão. Repetiu a caixa ali. Pronto. Não veio. Foi nada dessa vez. Beleza. Vamos confirmar aqui. 179 não dá mais de girar. Mas eu vou fazer o giro aqui de... Pra enterar os 30 aqui, mano. Vamos nesse giro de 1 aqui. Vamos ver o que que dá aqui nesse de 1. Vou fazer um de 1 e um de 19. Ixi. Vamos no giro especial. Mano, não vem. Cadê? Onde foi que caiu? Ah, a caixa daqui. Nem não, mano. Vai mais um desamor. Vou rolar o tudo aqui mesmo. E a gente vai ver o evento de recarga. Vamos ver se vai dar de fazer o evento de recarga com desconto. Vamos ver aqui mais um. Vamos lá. Vamos ver o que que vai dar. Mano, um punho, um punho. E... Então, cara. O que tá mais difícil de você conseguir aqui é o bendito do punho. Galera, vocês viram aí? Eu gastei 500 e poucos diamantes. Tá? Aqui tem... Deixa eu ver se tem um histórico. Aqui tem histórico, ó. Eu gastei... No primeiro os 10 giros veio a skin principal, certo? Nos outros, mano, não veio mais, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse aqui que eu tô ganhando aí, ó. Tá vendo, mano? Não tá mostrando a skin principal aqui não, cara. É no histórico. Mas beleza. Tá bom. Cheguei aqui com 10 prêmios de ganha essa skin aqui do pet. MC Panda, né? Com 30, ganharia aqui. Só que ainda não deu 30 giros, mano. Pior que não mostra lugar nenhum aqui a gente tá contando giros, né, mano? Você vai ter que ir girando e vai vendo aqui a hora que bate ali. Beleza. Esse é o evento bússola do cobra. Então, é assim que você vai fazer pra você conseguir pegar o pacote julgamento de ferro. Agora, vamos ver o próximo evento que tem aqui no Free Fire, que é o menos é mais, né? Que vai até o dia 26. Então, são dois dias pra você fazer isso aqui, ó. Como eu já gastei eu tinha 500 e pouco de diamante, eu gastei ali. Vamos ver se vai tá por 4,39 aqui, mano. Olha só, cara. E não é que tá, cara? Então, se você tiver diamante, antes de você entrar aqui, você vai lá, gasta o diamante e depois você vem aqui. Que aí agora, ó, vou regarrecar mais 520 diamante por 4,39, doido. Então, compensa, mano. Esse evento aqui é um dos melhores. Você só pode fazer a recarga aqui por dentro do jogo, tá? Ou seja, pelo seu saldo do Google Play aqui, do Google Play Store aqui, do Google Play, pelo seu saldo daqui, ou pelo mercado pago ou cartão de crédito, mano. Você não consegue fazer isso aqui pela lotérica ou recarga. E isso aqui também não entra na premiação de recarga, tá? Isso aqui é um evento. Então, ele não entra como recarga, tá? Beleza? Esse evento é simples, mano. Se você tiver de 0 a 100 diamantes aqui, você vai pegar por 4,49, 520 diamante. Se você tiver de 100 a 199 diamantes, você vai recarregar 520 diamantes por 8,99. Se você tiver de 200 a 499, você vai fazer por 12,99. E se você tiver de 499, mais de 499, você vai pegar 520 diamantes por 17,99. Tá, mas se eu não tivesse nada de seguir, quanto que eu pagaria em 520 diamantes? Mano, 520 diamantes é R$ 20,99 por aqui, tá? Pelo recarga-jogos, você tem um bônus, né? Você tem uma vantagem ali. Se você fizesse R$ 20,00 de recarga, você pega 620 diamantes pelo recarga-jogos. 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 E é isso, mano. Vamos ver o que tem mais aqui, se chegou mais alguma coisa. Recarga do emote, né? Esse aqui tá desde ontem. Ainda vai permanecer até o dia 26, onde você ganha esse aqui. Então, aquele evento lá, mano, não conta pra cá, tá? Isso aqui é um evento de recarga e aquele lá é um evento de bônus. Então, ele não conta, beleza? Vamos mais aqui, o combo triplo. Pra você pegar a moto, né? Ainda tem chance ainda. A partir de 9 diamantes, você pode estar girando lá e pegando. Eu já zerei ela. Eu peguei tudo que eu tinha direito, graças a Deus. Vamos ver o que mais tem. Faltam 3 dias para o bermuda remasterizado. O bermuda remasterizado, ele veio a primeira vez. A gente sabe que deu problema. Tava travando demais. Dando lag demais, né? Cheio de bug. E agora parece que eles arrumaram e vão trazer o bermuda remasterizado junto com o novo personagem, o Chiro Garcia, mano. Chiro Garcia, a habilidade dele é muito top. Que é o dele. Delivery de dano, né? Onde você dá um tiro na pessoa, você marca ela ali durante um tempo. Mano, é muito louco, mano. Eu vou fazer um vídeo depois, quando ele chegar explicando certinho. Acho que eu já fiz um vídeo. Se eu tiver feito, mano, eu vou deixar aí no card, tá? Então vai estar chegando aí no dia 27 de fevereiro, beleza? E o evento também na Boia, mano. Se você ainda não tem o aplicativo da Boia, baixe o aplicativo da Boia. Assiste lives lá que você vai estar pegando aí, ó. 10 diamantes, 50 tiques de Boia para você estar trocando aí por esse motizinho lá da Boia, beleza? Além de ticket da incubadora e esse paraquedas no evento da Boia, beleza? E galerinha, vamos dar uma olhada agora como que é a skin, né, mano? Tá aqui ela, já tá equipada. Vamos ver ela aqui por partes aqui no cofre, tá? Essa é a skin. Aqui é o cabelo. Esse cabelo, ele separa, tá ligado? Você pode usar ele com a máscara ou sem a máscara, mano. Tipo assim, ó. Vamos pôr que essa aqui, ó. É o cabelo meio cinza, meio branco, cara. Muito louco esse cabelo, hein? Olha só, mano, que louco. E aqui é a máscara, mano. Da hora, hein? Aqui, a camisa, ele tem skin de olho também, que é esse olho preto aí. Só que para você ver, visualizar ela melhor, a gente tem que tirar essa máscara aqui. Deixa eu tirar aqui a máscara, pera aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu deixar sem nada, né? Que fica melhor para a gente visualizar. Sem nada. E aqui é o olho, tá? O olho dele, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Vamos colocar aqui sem nada. Cadê? Assim, sem nada. E aqui, ups. Aí, pronto. E agora aqui com o olho, ó. É um olho meio claro, tá vendo? Muito louco, né, cara? E aqui, a camisa, tá? Essa camisa aqui é muito louca. Não esconde mochila, tá? Ele segura um livro aqui. É tipo um livro na mão, não. É pendurada, né, mano? É tipo uma bíblia. E aqui embaixo, a calça. Na calça dele, cara, vai dar que fazer umas combinações bacanas. Vamos visualizar aqui a calça aqui. Só com o peitoral aqui. Vamos colocar aqui o peitoral do gatuno para visualizar. Olha aí a calça, mano. A calça é da hora, hein, cara? Essa calça vai dar umas combinações insano, hein? Olha lá a sua calça aí. Bacana, velho. Gostei, hein? Gostei da skin. Da hora. E aqui o sapato. O sapato dele que eu achei feião. Mas ela é diferente. É isso aí, mano. Essa é a skin. Beleza? Vamos voltar lá para a tela, doidão. Galerinha, então esse é o vídeo de hoje por enquanto. E galera, também se inscreve aqui. E eu vou deixar um link, cara. Ele vai estar passando aqui do lado aqui. É o print do canal do meu amigo XGod. XGodX. A gente vai estar tirando o X1 amanhã. E eu vou estar gravando esse vídeo independente de quem ganha, mano. Ele é um novo emulador. Ele está começando agora no emulador. Tem três ou quatro dias de emulador. E a gente vai tirar um X1 aí. E vamos ver como é que está esse menino aí. Se ele está amassando ou não, beleza? E amanhã tem um vídeo com ele, mano. Será que o moleque vai me amassar? Ou será que eu vou amassar ele? Então se inscreve e ativa a notificação para você não perder, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona o bússola do cobra. E é isso. Fiquem todos com Deus. E eu, Rui. Tchau. 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 Tchau.